E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Antes de começar o jogo aqui, deixa eu dar um recado rápido aqui pra vocês. Tá vendo essa imagem que tá na tela? É uma caixinha que eu fiz pro cartuchinho do Donkey Kong. Cartuchinho do Donkey Kong 1, 2 e 3. Se você achou legal e quer fazer uma caixinha dessa pra você, na descrição do vídeo tá o link pra você baixar essa caixinha, tá bom? De grátis. Futuramente eu vou fazer uma caixinha também para os jogos do Sonic, para os jogos do Mario. Pretendo também fazer pra trilogia do Top Gear. Bom, vou fazendo alguns aqui que eu acho que são interessantes. E aí eu vou compartilhando com vocês, beleza? Tinha feito um teste aqui no test drive. Não ficou 100% não, eu senti que o frame do vídeo ficou bem quebrado. Mas tá assistível. Então, como é uma série que eu parei no Play 2. Perdi o save, o caramba todo. O PL é uma maravilha, pessoal. Mas uma hora, uma vez ou outra, ele dá uma corrompida. E quando ele corrompe, junto ele corrompe os saves que você tem, né? Então eu me estrepei. Vou começar aqui com um jogo novo. Vamos ver se ele vai desconfigurar muito o controle, né? Qualquer coisa, aí eu dou uma pausadinha e configurar rapidão. Quando você joga no PlayStation 2... Me desculpa não fazer as comparações. É que é mais forte que eu. Quando você joga no PlayStation 2... Você só joga com o boneco aqui que tem cara de marrento. Mas aqui você tem alguns pra escolher. Tem até um Rodriguinho, cara. Quem diria que não tem o Rodriguinho aqui do pagode? É o segundo, o Rodriguinho. Vê se não é igualzinho. Ó, esse primeiro... É o que tem no PlayStation 2. Rodriguinho, mega ocupado. Esse aqui eu não dormo direito, né? Ó a cara dele. Os bonecos, pessoal. É bem boneco mesmo, tá ligado? Isso aqui parece as menininhas de cinza. Essa aqui principalmente, ó. Esse cara aqui eu acho que ele viu coisas. Desculpa, mas... É difícil eu não pensar isso. Ó o boneco. Muito boneco, né? Esse jogo é muito bonito. Principalmente se você parar pra pensar... Que esse aqui é outro Rodriguinho. Só que da Shopee. Mas vamos voltar. Vamos jogar com o Rodriguinho original. Se eu tenho original... Por que que eu vou jogar com as cópias? Bora, Rodriguinho, é nóis. Então, se você pensar que é um jogo da época do Play 2... É muito bonito esse jogo, cara. Os bonecos é bem forçado. É bem boneco mesmo, né? Envelheceu muito mal, vamos dizer assim. Mas o jogo em si ainda é um jogo muito bonito, cara. Deixar passar a abertura. Nem todo mundo viu. No Play 2 eu não consegui deixar. Porque fica quebrando, né? Porque o OPL quebra os vídeos. Parece que eu tô falando mal do OPL, né? Mas o OPL é uma ferramenta maravilhosa. Pra quem curte um Play 2 e gosta de jogar, né? Porque você ter um Play 2 funcional não é fácil, não. Parece que vai ter a maior trama, né? Não tem, não. Ele simplesmente chega na cidade e joga o jogo dele. Viva a vida dele. Viva a vida dele. Só essa. A trama é essa. Olha o naipe dessa abertura. Que animal, cara. Sinceramente, não tá devendo nada pras aberturas dos Need for Speed. Que tem polícia. Hot Pursuit, Most Wanted, Carbon. Carbon, Carbon. Carbon tem polícia? Eu não lembro. Acho que tem, né? Acho que tem. Não tem uma recordação muito certeira, não. Mas Hot Pursuit tem. Lógico, até o nome diz, né? E o Most Wanted, é certeza. É o mesmo nível de belezência da abertura. Uma coisa que eu gosto muito desse jogo, é que ele faz um blend, sabe? Ele pega um pouco de simulação, um pouco de arcade. Quando você menos imagina, cara, você tá pegando curvas com carros dificílimos pra você, sabe? Virar, você jogar o peso do carro. Aí você vai vendo que assim, ele é um arcade. Só que ele tem essa pegada de simulação também. Então ele pegou um misto, sabe? Realmente, né? Ele é o pai, literalmente falando, o pai do tal do Horizon. Vamos ver se ficou lesgal aqui. Eu vou alugar só por 10 minutinhos. Não preciso mais do que isso, não. O jogo exige que você alugue por um tempo. Mas pra você poder comprar uma casa. Comprar o carro. De início, a gente é obrigado a seguir o GPS. No Play 2, eu não sei muito bem se eu cheguei longe. Mas eu tava, eu tava chegando longe. Eu tava longe, eu já tava, eu já tava começando a correr com os carros que você não consegue correr, tá ligado? Vamos ver. Ui, doido. Ui, doido. Espera. Vamos ver se eu ligo o HDR aqui. Fica mais bonito que o HDR. Agora eu não sei se... Ou doido. Volta, volta, volta. Aí, aí, aí. Caramba. Tem tempo não, rapidão. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É quando escoresce que vai ficando bem bonito mesmo. Se você pensar que isso aqui é da época do Play 2. Maluco, isso aqui é perfeito. É perfeito, cara. E essa aqui não é a versão original do jogo, tá? Essa versão aqui, ela tá modificada por um tal de Nathan ou Nathan. Não sei muito bem como seria a pronúncia, doido! Pera aí, muita calma. Deixa eu trocar essa câmera aqui nessa velocidade, porque essa câmera não é pra mim. Gosto dessa aqui, ó. Chegando. As vezes passam nos pontinhos na tela, são folhas de árvore, tá? É que eu acho que na edição... Na edição, na captura... Na captura não vai ficar tão bom. Olha, menina toda boneca. No momento, a grana que eu tenho, eu posso comprar ou essa casa aqui, que parece um chalézinho, ou eu posso comprar um apartamento, eu prefiro a casa. Casa é sempre casa, né, pessoal? Apartamento, só se for apartamento gigantesco. Que não é o caso. Isso cabe quatro carros. Se coubesse pelo menos um carro a mais... E é muito importante isso. Conforme você for evoluindo no jogo, você vai vendo a necessidade que tem de você... Então, beleza. Isso, deixa a sua mudança aí. Conforme você vai evoluindo no jogo, você sente a necessidade de trocar de casa. Vamos rápido conhecer as três lojas, tá? São as que tem disponíveis aqui pra mim, deixa eu ver. No momento, eu só tenho três lojas pra caroçar. Vamos dar uma olhadinha rápida nas três, tá? Deixa eu ver se ele vai direto pra loja. Agora, espero... Ah, ele já foi direto. Bora caroçar. Já começamos com uma prelúdia aqui. Animal, animal, animal. Uma caminhonete antiga americana. Uma truck. Eles chamam de truck, a gente chama de caminhonete, né? Nossa, cara. Esse estádio aqui, se eu não me engano, ele tem no Gran Turismo 4, velho. Por enquanto, esses três carros que passaram, eles não são originais do jogo, eles são novos, tá? Esse aqui já é do jogo mesmo. O próprio Saturn Sky. Que eu acredito que para um primeiro carro é excelente. Olha isso, esta nave. Também não é original do jogo, é lógico, né? Até porque eu acho que esse carro é mais novo que o jogo. Aqui também, ó. Nissan Sentra. Se Nissan Sentra, a gente tem no Brasil, né? Olha a Minatinha. Ei, papai, Minatinha. Show, hein? Não dá pra comprar a Minata não. Que pena. Cara, não conheço esse Infiniti pessoalmente. Não sei nem se existe no Brasil um carro desse. Mas pense num carro bonito. Olha o vidro atrás disso, velho. Olha ele atrás, na última coluna. Boa demais. E o GT86? Que depois virou Trueno. Agora virou Trueno Hashihoku. Aí. Jipin Vain. Nem aquele Willys, né? E voltamos para Prelude. Vamos de Saturno? Vamos de Saturno? Pretão. Se você parar para pensar que você está jogando um jogo da época do Play 2 e você vê esse tipo de opção aqui, ó. Não é uma coisa comum, né? É longe de ser comum. Olha a cara de boneco. Agora que eu já tenho o meu próprio carro, eu faço o que eu bem entender, contanto que eu siga o GPS e faça as corridas, lógico. Dois de começo, depois eu fico livrão. Off. Não posso acessar o mapa por enquanto. Eita, tração traseira que fala, né? Já perdi o controle. Você está conduzindo na direção falsa, por favor, torne-se. Você controla, menino? Essa... Essa... Saturno? Saturno? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é uma divisão de carros, assim. Mais um bracinho da Chevrolet Mais um dos bracinhos da Chevrolet, assim como tem a GMC e tal. Eu gosto desse desfoque. Eita, doido. Torne a direita. Tá tocando as músicas aí, eu acredito que elas vão dar flag no vídeo, mas tá tranquilo. O canal nem sequer é monetizado, então... Tanto faz como tanto fez. O importante é ser feliz aqui. As músicas que tem são as originais, mas também colocaram muitas músicas. E é bem simples, na verdade, né? Pra colocar as músicas... Doidão. Pra colocar as músicas, tem pastas que você só coloca MP3 mesmo e já roda. Vamos lá participar da nossa primeira corrida Race Championship. De início, carros do nível do meu carro. Sempre tem um que sai mais espivitado aqui. No caso, é esse vermelho aqui, ó. Esse é o carro que é esse. Temos um Audizinho aqui, um Lexus ali dourado na frente. Esse é vermelho, eu não tenho ideia. Os carros hoje em dia estão com uma aparência meio... Hoje em dia, eles estão com uma aparência genérica. São todos muito parecidos. Fica difícil você saber quem é quem. Faz um draftzinho? Faz, meu querido. Faça. Tá preu lá. Que isso, menino. Que absurdo. Tô bem na fita, hein? Tô bem na fita. Eu não tenho nada. Comecinho, pessoal. Você pega carros que você doma bem. Daqui a pouco, você começa a pegar uns carros aqui. Isso aqui é o cão. E uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é que não tem limite. contanto que você não cai na água você pode fazer o que você quiser você sobe montanha, desce aí é claro que o limite que vai ter é se o seu carro consegue subir mas se o seu carro conseguir subir tá feito isso aí Rodriguinho depois dá pra fazer uns rolês aqui levando as modelo para os lugares que elas querem ir 3 quilômetros voltando pra casa voltando pra casa voltando pra casa eu percebi joguei pouco tá pessoal meio que configurei o controle testei e tô jogando de verdade agora aqui com vocês mas eu percebi que a polícia aqui ela é encrespada no... ai meu Deus do céu no do play 2 a polícia é meio tonta sabe não saca muito bem você não te persegue tanto quanto deveria ó os carros eles saem da frente alguns então é um cassino que andar na contramão anda alguns vão sair outros não vão sair não meu querido então é por conta e risco você está chegando em casa hein nada como a nossa casa hein papai aqui é... tem moto tem umas missões aqui que você tem que entregar o carro essa música que tá tocando nesse... tava tocando nesse momento era do... underground broken promises broken promises claro que alguém colocou né mostrar um negócio legal pra vocês aqui esse jogo no computador né querido pessoal eles fizeram uma espécie de um ray tracing aqui por software né minha placa não é uma rtx vocês conseguem ver o... o... os móveis aqui ó então é... é bem competente mesmo sendo por software tipo em tempo real sabe assim ó não é imagens aleatórias porque o que acontece quando a gente pega alguns jogos daquela... dessa época aqui e a gente vê reflexo muitas vezes esses reflexos são genéricos e não é o caso não aqui são reais reais mesmo e é em tudo tal ao ponto de você conseguir ver aqui ó a prateleirinha no farol do carro é um lance assim parece até que você levou o carro para polir com aquele pessoal lá que faz os detailers lá detailers detalers coisa de louco mesmo hein bora botar esse carro para pista vai já estou querendo comprar um carro hein fazer mais uma pistinha aqui ver se ele já libera o modo foto que eu queria fazer uma foto para fazer a primeira miniatura do jogo é brincadeira é brincadeira cara dá não pessoal a gente tem que levar o jogo a sério para fazer a primeira miniatura do jogo mas fica difícil desse jeito esse golfe aqui na frente ele é frenético vocês vão tomar um susto com ele repara no golfe ali na frente olha lá ó assim repara só no pó estou ouvindo aí ó estou ouvindo aí ó no underground 1 ó oito oito e aí oi 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 Opa, 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 me perdi, me perdi. Eu me perdi muito mais no mapa do que na jogabilidade aqui. Aqui, 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 aqui. Deixa eu迫**! Deixa eu tocar em rádio, vai! Lena Del Reign! Trib cray, be ID! No próximo intersecção, torna a direita, torna a direita. Ok. Vou colocar uma pista aqui pra trás, ó. Tá minha tech. Vou colocar uma música mais... No próximo intersecção, torna a direita. Um dancinho antigo, já gostei. Já gostei. Ui! Pode ser que eu gosto. Num carro real, dirigindo num carro real, eu não gosto de música. Aqui é jogo, né? Porque se a gente bater o carro, é só um jogo. Mas a música costuma me desconcentrar muito se eu estiver dirigindo um carro mesmo. No próximo intersecção. Mas eu me desconcentro num nível absurdo. Terminando. Parece até... É coisa do pessoal lá do TDAH. Que fica distraído com qualquer coisa. Mas a música no carro, realmente, meio que me desliga. Essa música provavelmente é a original do jogo. Não sei. Ah, veja. A ver se eu vou fazer um bom tempo. Ouro! Eu disse ouros e muito ouros. Ganhei 5 mil dinheiros Que vale muito mais do que 5 mil dinheiros Já abri o mapa? Ah, já abri o mapa Opa Tá bom Deixa eu já achar alguém pra carregar Não, não quero que esse lugar não Usou ela Acho que o Sobrigada faz esses aqui Controla um pouco do mouse Um pouco no controle Ainda não consegui fazer aquela configuração top não Vou trocar aqui Pronto, tô aqui Uou Depois eu vou abrir as pastas de música Vou acrescentar algumas e deletar outras Volta, volta Aperta o botão errado isso aqui não se trata de um... eu acho que... será que é um lugar? Estou um pouco perdido pessoal, será que é um lugar que o mapa queria mesmo que eu fosse? Eu acho que vai explodir no... Terminal! Nossa, a cor foi bonita hein? Eu vou dar um salve para vocês, olha! Terminal! Parece que não tem carro na pista, estou liberado? Caramba, como eu achei esse jogo bonito viu? Me impressiona demais! Claro né pessoal, a gente está falando aqui de um jogo da geração do Play 2 né? Não dá para você fazer um comparativo aqui com algum jogo de corrida atual né? É outra coisa, é você comparar mundos de tecnologia totalmente diferente né? Terminal! Terminal! Já entrei mais parrudo já hein? Já entrei mais brabo já no negócio! Terminal! 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 Uh meninão! Eu vou dirigir aqui até liberar o modo foto! Olha o Daft Punk tocando aí ó! Olha o 8 mil dinheiros que valem mais do que 8 mil dinheiros! Quer ver a grana mesmo? Quando eu pegar um carro para entregar! Oh! Olha! Mapa! Já tem um periguete para carregar aqui ó! Você aceita... não, ela não vai aceitar meu carro. Acredito nisso? Meu carro é nível F. Isso aqui que eu pego meu tempo. Vamos carregar um carro então, vai. Eu já estava no lugar. Olha que boneco esquisito, mano. Vai lá, Rodriguinho. Faz a sua, Rodriguinho. Agora que ganha dinheiro, hein? Fazer entrega de carro, e aliás, que carro, hein? Fazer entrega de carro, meus senhores, não tem direito a restart, não. E cada batidinha que você dá... Hidratar pneus também. Vamos ver por dentro essa... Esse bole do mel. Olha esse bole do mel. Deixa eu dar uma pausadinha aqui, ó. Olha esse bole do mel. Olha o bracinho. Eita! Cara, tá valendo. Vamos que vamos. Gostei. Eu não tenho tempo definido. Porém, eu tenho... Eu tenho um limite de danos. Porque eu não posso deixar o carro sofrer. E adivinha... Os carros aqui dos NPC... Eles são extremamente imprevisíveis. Não, não, não. Nem derrata pneu não pode, hein? O maior desafio aqui nem é levar o carro, não. É não fazer besteira aqui com os NPC dando fechada. E eles dão fechada, hein? Eu tenho vontade até de calar minha boca pra tocar essa música. Olha que música que gostosinha. É da FITBUNK, meu povo. Eita, 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 ó. Ai, 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 ai. Só encostei, hein? Não foi o suficiente pra perder dinheiros, não. Esses oitenta mil aqui do lado, ele vai diminuindo se eu fizer besteira. E vocês vão ver, né? É impossível eu andar mais dez quilômetros com esse carro sem fazer uma besteira aqui. Ó. Uh, delícias. Lindíssimo, hein? Meu inglês é de Boston, Massachusetts, California. Ai, meu Deus, e agora? Eita, eita, perdi o controle do carro. Calma, calma. Você tá andando de fora de cá, não, meu amigo? Isso aqui é um monstro de carro. Opa, opa, opa. E você sente que você está dirigindo um carro de tração traseira. Você sente na curva. Se você acelerar tudo, ele literalmente faz spin. Ó a polícia aqui, ó. A polícia não embaça muito com relação... Ai, meu Deus. A polícia não embaça muito com relação à velocidade. Ela embaça mais se eu encostar no carro de alguém. O jogo tá insistindo em tocar Lana Del Rey, né? Segunda vez que ele tenta encaixar. Tem trocentas músicas. Tá, vai. Só abaixar. Fala, abaixa aí, mulher. Gostas também, não? Eita, não bate não. Pera aí. Eita, não bate não. Eu acho que eu ainda não cacetei esse carro em nenhuma parede. Dei uma freada aqui que ela só... Eita, eita, eita. Você está conduzindo na direção falsa. Por favor, se torna. Me perdi. Tem buzina! Ah, meu Deus do céu. É tipo a paquerinha. Só faltou... É buzina de paquerinha. Olha o gás desse carro, maluco. Eu tô lá. Tô quase 300 por hora no carro, tiozão. São tento dele, meu. Tô quase 300 por hora. Num carro que eu não posso bater. Onde eu tô com a minha cabeça. Vai na moral, meu. Vai na moral. Pra que isso? Tô querendo impressionar quem? A loirinha do Tiham não tá no carro, não. Não! Ai, fiz errado? Não, fiz certo. Achando que eu tô jogando o Tiham lá do Play 2. Que você tem a menina no carro que você tem que impressionar ela. É na moral. Só entrego o carro inteiro. Ó, eu acho. Eu acho que é no meio. Não, tá. Continua correto. Vamos com esses viadutos aqui. Ó, eu vou na moral porque... Opa! Calma. Calma, calma, calma. Essa missão aqui... Ela com certeza é feita pra você jogar na moralzinha. Curtir no mapa. Com a visão de dentro. Sem pressa. Porque você não pode bater o carro e também não tem tempo. Mas como eu quero liberar logo o modo foto pra gente não deixar o vídeo muito comprido. Tô fazendo rapidão. E já vai mandar eu sair do viaduto aqui na próxima, ó. Fiz o certo, fiz o certo. Vambora. 600 metros. Eu vou fingir que é super normal fazer uma entrega de carro e entregar ele inteiro da primeira tentativa, tá? Pronto. Pronto. Vou fingir, super normal. Todas as vezes eu consegui entregar inteirinho. Olha a cara de bravo. Rodriguinho com cara de agiota. Os bonecos aqui tudo tem cara de Rodriguinho, né? Tum tum, turu durururum. Tum tum, turururum. Tum tum, turururum. Bapa. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Mentira que o mapa vai fazer eu dar uma voltona. Tô com uma coceira no céu da boca que não é brincadeira não, hein? Ah, 2.8 quilômetros. A gente acabou de fazer um trajeto aqui de 13 quilômetros, parece. Tranquilo. Esse headset que eu comprei, mas o maluquinho tem um sonzinho gostoso, viu? Que eu comprei um sonzinho baixinho aqui, tá gostoso mesmo assim. Garantido. Você sente as imperfeições do chão do asfalto, cara. Ah, detalhe, tá? Como esse aqui é o pai do Horizon, né? É lógico que também tem carros na rua que você pode chamar eles por um desafio. Achei meio besta fazer isso, pelo menos por agora no começo, né? Vamos ver o tipo de carro que vai correr contra mim. Vixe, mano, eu já tô vendo as Nissan Zona aqui. Eu tô com Nissan, nossa, eu tô com Camaro. Não, eu não tenho carro pra esse povo, não. Vamos tentar, né? Mas eu não tenho carro pra esse povo aqui, não. Olha o Golf aqui, insano. Sai, Golf. Claro que essa Nissan que passou agora por mim, a Z, ela não é do original do jogo, né? Ela foi colocada. Até que eu tô vendo um caldo, cara. Temos aqui uma, é uma Lotus? É uma Lotus e um Dodge. Ué, menino! Até que eu tô dando um caldo nos caras aqui, hein? Parece que não tem carro de civil no mapa. Tem sim. Acabei de ver ali. Não, tem não, tem não. Ah, tem sim. É que tem pouco, né? Deve ser viatura. Quando eu tenho palcacinho, é viatura. Só pra pegar o fazendo besteira. É isso mesmo. Tá vendo que eu passei a 200 km por hora por aí, né? Tranquilo. Ó o gás que meu carrinho tá a 211. Vai achando que esse Skyrim corre, vai! 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 Ganhei 7 mil dinheiros, que vale muito mais. Ó, meu dinheiro deu uma bolada grande. Peguei 80 pau só da Ferrari. Ganhei coisinhas. Ganhei gold. Fico aqui no acostamento. Chamar o mapa. Chegou alguma carta aqui pra mim. Depois eu vejo. Carros de nível F é o meu. Carros de nível F é o meu. Essa parte aqui, que eu vou ter que chegar até lá, eu vou cortar, tá bom? Se eu não cortar, a gente vai ter um vídeo aqui infinito. Voltei, pessoal. Cheguei naquele campeonato lá. Inclusive, o jogo, depois que eu corri por 30 milhas, andei por 30 milhas pelo menos, ele já liberou o modo foto pra mim. Então, assim que a gente finalizar essa corrida aqui, vou tirar uma foto bonita aqui do nosso carro, do Rodriguinho, pra fazer a miniatura do vídeo. E sim, quando você tira a foto aqui no jogo, ela salva na sua pasta de documentos. É interessantíssimo isso aqui, viu? Gostei demais. Parece que é mais um time attack. Estamos no começo, pessoal. Tinha um parquinho ali, impressão minha. Depois eu vou passar devagar pra prestar atenção. Lindo, hein? Poxa, prata eu fiz tão bem. Bom, não vou tentar de novo, não. Fez prata, o maior offline eu tento fazer pra pegar o ouro. Mas por agora não, porque senão eu vou alongar demais. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Tinha visto um parquinho aqui atrás, é a impressão minha. Vou tirar uma foto aqui, que vai ser a foto da miniatura do nosso vídeo, hein? Vou andar um pouquinho com a câmera, porque eu quero um espaço... Não, vou digitar aqui nesse canto, aqui, ó. Deixar um espaço pra digitar nesse canto. Deixa eu só rodar um pouquinho. E aí, ó, não tá pronto pra brincar? Não desce pro play. A distância focal tá ótima. Vou dar uma embaçadinha no fundo. Vou jogar bastante contraste, porque eu gosto. Quem me acompanha no Instagram sabe que as minhas fotos eu gosto de contraste. Eu gosto de destacar muito a cor das coisas que tem cor. É isso aí. Ó, pessoal, foto tirada, a miniatura do vídeo vai ser feita em cima desta foto aqui. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.